Fala, rapaziada! Beleza? Quer pescar tamba na superfície, mas não gosta de pescar de anteninha ou não sabe ainda pescar de anteninha? É uma pescaria que não faz seu tipo? Então, beleza, eu vou passar uma dica para você buscar o tamba na superfície com cevadeira, mas na superfície de uma maneira muito bacana que você não precisa utilizar anteninha, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! E é isso aí, rapaziada! Aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho para sempre ter notificações, isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo para você, pescador, se tiver interesse. Temos o boné do Fisgada à disposição, tanto preto quanto branco, é só mandar mensagem aqui embaixo que a gente responde para vocês indicando como fazer para adquirir esse boné, tá? Rapaziada, vamos lá! Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da pescaria de superfície. Muita gente quer buscar o tamba, mas não gosta de uma anteninha, não quer pescar de anteninha, acha chato ou não sabe mesmo e não tem intimidade com esse sistema, tem dificuldade, prefere isca natural. Então eu vou mostrar para vocês hoje a montagem de um sistema para você buscar o tamba na superfície, na ceva, só que sem precisar se preocupar com anteninha, um sistema que o peixe vai pegar e geralmente ele não vai soltar com isca natural. O que você vai precisar? Vamos começar com a nossa boia cevadeira, tá? Aqui eu tenho uma boia, a boia cevadeira é a sua escolha, eu estou usando uma gigante, mas eu tenho também o modelo tamba, 45 gramas, fica show de bola. Essa cevadeira gigante da Barão, tá rapaziada? Nossa cevadeira, sua linha de chicote, eu estou utilizando uma linha 045, um seu anzolzinho e eu vou mostrar a primeira montagem e depois a isca que você vai utilizar para fazer essa pescaria. Primeira coisa rapaziada, pega a ponta da sua linha e amarra o nó à sua escolha na sua cevadeira, tá? No giradorzinho aqui, na parte que está amarrada a boia, você vai amarrar a sua linha de chicote. Eu acho que 045 fica bacana, não precisa de nem mais e nem menos para fazer essa montagem, tá? Dá um nozinho à sua escolha, eu vou dar um nó greener, ó, feito. Nozinho dado, vou tirar o excesso aqui, show de bola. E aí o que você vai pegar? Você vai pegar pelo menos dois metrinhos de chicote, pelo menos, tá? Pelo menos duas braçadinhas de chicote. Lembre-se de esticar esse chicote depois, tá rapaziada? Mas, ó, corta dois metrinhos de linha 045, beleza? Estica bem esse chicote, pede auxílio para alguém, porque você tem que tirar a memória da sua linha. E no caso do anzol, eu vou utilizar nessa montagem um xino 9, tá? Anzolzinho estilo 9, já pega o meu anzol aqui, amassa a farpa, aí ó, chique, farpinha amassada sempre. E aí você vai e amarra, deixa eu achar a ponta da minha linha aqui. Ponta da minha linha, você vai fazer o nó que você preferir, tá? Eu vou deixar esse nó aqui em cima, cargo de curiosidade, tá bom? Fez aqui, puxou, lubrifica sempre e aperta. Aí ó, já era, vamos cortar o excesso. Tá? Farpinha amassada, nozinho. Agora vem a isca, rapaziada. Pãozinho, pãozinho murcho. Esse daqui não está tão murcho, porque é só para exemplificação, tá? Mas um pãozinho bem branquinho, amanhecido, bem borrachudinho, é o ideal para essa pescaria, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar um pedaço desse pão, pode ser um pedaço desse tamanho aqui mesmo, ó. Um quadrado do pão, como eu falei, esse pão não está tão murcho, tá rapaziada? Não está tão murcho. Aí você vai pegar o seu anzol e você vai iscar esse pão. Maneira simples, iscou, passou, voltou, sai do outro lado a pontinha. Isso daqui, ó. Daqui. Está iscadinho o meu pão, tá? Esse pão não está tão murcho, mas dá para vocês entenderem a ideia. Pãozinho murcho é melhor sempre. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua cevadeira, você vai encher de ração, encheu de ração, você vai estar cevando ali o local, da mesma maneira que se pesca com anteninha, com ceva na boia cevadeira. Aí você vai encher de ceva e vai colocar o seu pãozinho assim, para você poder efetuar o seu arremesso. Quando você arremessar, é importante você segurar um pouquinho a carretilha antes de cair na água, porque daí você vai ficar com o seu chicote esticado. Arremessou, caiu, puxa o pão para cima da ceva. Os peixes vão estar comendo na ceva normal e vão ter o seu pãozinho ali, ó, no jeito para eles baterem, tá? Pega muito o tamba, numa situação que tiver muita tilápia, muita tilápia ali batendo, pode ser que atrapalhe um pouco que elas vão acabar batendo no pão, mas se você tiver com uma concentração de tamba, é uma maneira de você pescar o tamba na superfície sem precisar usar antena. E você vai trabalhar com a ceva e isso daqui também garante peixe bom. Então é um sisteminha muito simples de você pescar na cevadeira com o pãozinho flutuando, que ele vai flutuar em cima da sua ceva. Está aqui uma alternativa para você pescar na superfície tranquilamente e pegar peixe bacana, ter bastante ação durante a pescaria. Não é só a antena que dá ação na superfície. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a minha parceria com a Rock Fishing. Você encontra as camisas da Rock Fishing nas melhores lojas de pesca. E se quiser uma camisa personalizada para você ou para a sua equipe, é só entrar no Instagram e falar com o Gilmar. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Então, pãozinho dessa maneira aqui na superfície, na hora que você arremessar isso daqui vai soltar, vai ficar longe da sua boia. É muito bacana e garante muito peixe na ponta da linha. Tamo junto! Beijo a todos e ótimas pescarias! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho